Música Música Poetas do meu país Todos da mesma raiz Da vida Que nos juntou E se vocês Estiverem A meu amor Então Não me engano Não me engano Nem faliste Este meu senhor Esta voz É tão linda É culpa de todos nós Poetas da minha vida Música Poetas da minha vida Música Música Posso dizer Posso dizer Que as mentiras Da altura De cantar E de sofrer Que as mentiras De cantar Compostas De cantar Amém. Amém. Amém.